E aí, tá sussu? Tô começando esse quadro novo chamado sonhar, sonho, não faça a menor ideia de como eu vou chamar esse quadro, diário de sonhos eu não tava querendo chamar assim, porque não vai ser todo dia que eu vou postar vídeo falando dos meus sonhos, que eu costumo ter. Mas bom, vamos falar de sonhos nesse quadro novo, então se você achar esse estranho, deixa melhor você nem assistir, se você gosta de sonhos malucos igual eu, deixa nos comentários o seu sonho maluco, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. O que são sonhos? Se não há mais pura viagem psicodélica se materializando dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro enquanto a gente dorme, cria essas imagens, essas vozes e esses sentimentos e emoções que a gente consegue sentir enquanto dorme, o nosso cérebro cria isso, dá pra acreditar nisso? E é uma pura apiração, por que eles fazem isso? Por que o sonho acontece? Onde eles vivem? Onde eles dormem? O que eles comem? Sério, na moral, o que é essa viagem na memória que a gente sofre quando a gente tá dormindo? Não é sofrer, é bem divertido na real, é tipo uma pura viagem, é um que, um entorpecente natural que a gente consegue relaxar enquanto dorme e ter esse filme nada a ver rolando na nossa cabeça. E se sonhos fossem feitos de filmes que nunca vão sair e só você pode assistir, que você é o protagonista? Essa é a apiração, é isso o que o sonho é, entende? Todo sonho é maluco e louco, todo sonho é uma viagem psicodélica, até o pesadelo é uma bad trip. Todo povo e cultura acredita em uma coisa em relação aos sonhos, os cientistas acreditam em alguma coisa em relação ao como o nosso cérebro trabalha em relação aos sonhos. Então, porque a gente não pode simplesmente sonhar e aproveitar essa completa loucura? Fica aí com um sonho que eu tive há um tempo. Esse sonho é um sonho que eu tinha há muito tempo atrás e eu tive ele várias vezes, onde eu tava morando um acesso nos prédios e lá tem um espaço bem grande, onde tinha uma rodinha com árvores em volta, tinham três árvores em volta. E esse sonho começava bem na porta do acesso, onde eu me encontrava com a Mistério S.A. e ele estava querendo desvendar um mistério lá no acesso, que tinha um monstro lá. E eu ajudava eles, eu era criança e eu ajudava eles. Aí a gente ia pra essa rodinha, fazer uma armadilha, onde cada um ficava em cima de uma árvore, porque a gente tinha esse costume de subir em árvore quando era criança. E o monstro entrava bem no meio da rodinha. E a gente ficava balançando de uma árvore para outra árvore pelos cipós que tinham nelas. Nem tinha cipó na árvore real, mas no sonho tinha. E a gente ficava balançando, tentando tirar a máscara desse monstro. E é um sonho que eu tinha quando eu era criança, eu tive várias vezes. E eu me lembro até hoje dele. Então, esse é o sonho. Sonho com o Scooby-Doo. Sonhos. Sonhos. Dia 10 de setembro de 2020. Sonhos. Basicamente, eu tava morando em Jaú com meus pais e a minha tia morava perto. E a gente ia comer um na casa do outro. E a minha tia tava terminando de preparar a comida, eu tava indo pra lá comer. E o meu primo tava com essa cara vermelha, parecendo que tinha passado colorado, cara. Aí, dentro do sonho, eu me lembrei que minha tia já tinha feito isso. Só que minha tia nunca fez isso na vida real. Foi no sonho, tá ligado? Aí, eu lembrava dessa foto dela junto com meu pai. E ela com essa cara vermelha, usando dread. Sonhos são esquisitos. E depois a gente terminava, conversava. Eu ia pra casa dormir, minha família já tava dormindo. E entrava um povo atirando, pá! Atirando em tudo que é lugar, como se fosse... Parecia o Bucky da Marvel, do Soldado Invernal. E eles entravam atirando e achei aquilo muito estranho. E no sonho, eu senti que eles tinham matado meu filho. Eu tinha filho no sonho. Eu achei aquilo muito estranho. Aí, eu fui pra fora pra matar o Bucky. Aí, eu não sabia onde tinha arma. Eu lembrei que tinha uma arma no carro. Só que eu nunca tive arma. Meu pai nunca teve arma. Eu entrava num carro, pegava uma pistola. E tinha gente lá se escondendo. Que era o meu amigo e a minha irmã, eu acho. Tavam se escondendo. Aí, eu pegava a arma e ia sair pra atirar neles. Aí, minha irmã falava. Não foi eles que matou seu filho. E, tipo, eu nem tenho filho. Muito estranho. Aí, eu saí pra fora de casa. Pistolão. Saí pra fora de casa. E eu vi o mundo inteiro coberto de um pó rosa. E, nessa ida, eu descobri que eu tinha criado a viagem no tempo através desse pó rosa. Foi muito estranho. Quando eu voltei pra terra, tava tudo sendo destruído. Como se tivesse uma grande guerra temporal. Onde tava tudo sendo destruído por esse lance de eu ter criado a viagem no tempo. E ter liberado essa viagem do tempo pra todo mundo. Aí, eu dava uma mó bronca em mim mesmo. Eu falava. Você não pode fazer isso. Você não pode sair contando pra todo mundo. Olha a merda que você fez. Nosso filho morreu. Meu filho, no caso, né? No sonho. Eu nem tenho filho. Aí, quando eu fui voltar pra consertar tudo isso aí. Eu acordei. Sonhos. É isso. Sonhos. Sonhos. 16 de setembro de 2020. Eu tive esse sonho onde eu tava vindo da comunidade com o carro me seguindo. E quem tava dentro do carro era o Gordon. Isso mesmo. Detetive Gordon. Led C. Dos quadrinhos, não do filme. Isso que é mais engraçado. E tinha um cara tocando tamborzinho na frente do carro. E outro tocando tamborzão atrás do carro. Eu não entendi nada. Eles tavam me seguindo. Eu tavam na frente do carro. Aí, do nada, eu entrava numa rua. E tinha um gato com medo do rato. O gato tava com medo do rato. Muito engraçado. Tinha também um cavalo que começou a me seguir. Aí, eu ficava com medo. Eu ia pra trás de uma Kombi que tinha naquela rua. Era uma subida. E eu ia pra trás da Kombi, tentando me esconder. E, do nada, o cavalo virava a Beyoncé. E eu não entendia nada. Ela começava a me seguir. E eu tava com medo. Eu não entendia nada. Aí, a Beyoncé foi pra cima de mim. E eu fui pra cima dela. E ela trocou a cara. Ela só tava com o corpo dela. Mas, ela trocou a cara. E a cara era do xamã. Aí, era o corpo da Beyoncé. E a cara do xamã. E foi muito engraçado. Aí, eu fui pra cima. Quebrei a mão dele. E cansei do sonho. Eu falei, não. Cansei. Chega. Aí, eu comecei a subir a rua. Cantando a vareza do xamã. E comecei a subir mais grade. E comecei a andar pelos telhados. Que eu tinha nos prédinhos dali. Sonhos. São uma completa doideira. Não faz sentido. Sonhos. 27 de março de 2021. Sonhos. Sonhos. Eu tive um sonho. Onde eu era o Thor. E eu tinha esse irmão. Que era o Loki. Faz sentido. Mas eu era o Thor. E nós estávamos andando de bike. E o Loki estava puxando o grau. Aí, eu saí da bike. E veio um cara entregar a pizza pra mim. E na caixa da pizza. Tinha um espaço que você abria. Sem abrir a pizza inteira. Você só abria pra ver se a pizza era certa. E tipo. Isso é genial. Imagina. Na caixa da pizza. Tem um lance. Onde você abre. E está coberto. Com papel transparente. Com plástico transparente. E você consegue ver se a sua pizza está certa. Sem abrir o lacre. Isso é genial. Aí. Chegou. Uma amiga. E perguntou pra mim. Pro Loki. Se a gente queria. Ir pra casa dela. A gente foi. De boa. Só que chegando lá. Ela era a feiticeira escarlate. E ela estava escondida debaixo da cama. Porque ela estava com medo do visão branco. E o visão branco. Saia debaixo do chão. Querendo pegar ela. E a gente lutava contra ela. Meio que isso. Bom. Esse foi o sonho. Se você é assim como eu. Gosta de sonhos malucos. Deixe o seu sonho maluco nos comentários. Curte o vídeo. Assina o canal. Ativa o sininho das notificações. E até a próxima. E até a próxima.